Música Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer enviou nesta tarde ao Congresso Nacional uma mensagem do governo com as metas para o ano de 2018. O Congresso reabriu hoje os trabalhos. Na mensagem lida pelo primeiro secretário da Câmara, deputado Fernando Giacobo, o presidente Temer destacou os projetos que espera ver aprovados pelos parlamentares. Na sessão legislativa que ora se inaugura, nossas atenções estão voltadas para a tarefa urgente de consertar a Previdência. O atual sistema é socialmente injusto e financeiramente insustentável. É socialmente injusto porque transfere recursos de quem tem menos, tem para menos precisa, concentrando renda. É financeiramente insustentável porque as contas simplesmente não fecham, pondo em risco as aposentadorias de hoje e de amanhã. Em 2017, a Previdência Social registrou um déficit recorde de R$ 268,7 bilhões, 18,47% maior do que em 2016. A sociedade brasileira mostra-se cada vez mais consciente de que a reforma é questão-chave para o futuro do Brasil. A reforma combate desigualdades, protege os mais pobres, responde à nova realidade demográfica de nosso país e dá sustentabilidade ao sistema previdenciário. Outra matéria importante para o país, segundo o presidente Michel Temer, é a simplificação tributária, que vai garantir regras mais claras para o empreendedor brasileiro. Passo importante, também para essa sessão legislativa, será a simplificação tributária. Precisamos desfazer o cipual de regras que complica a vida dos empreendedores e aumenta o custo de produzir e gerar empregos no Brasil. Segundo a Organização das Nações Unidas, pelo menos 36 milhões de pessoas vivem com AIDS em todo o mundo. Aqui no Brasil, as estimativas do Ministério da Saúde indicam que aproximadamente 830 mil pessoas convivem com a doença. A busca pelo combate à AIDS mobiliza cientistas em todo o planeta. E uma parceria entre pesquisadores da Embrapa, dos Estados Unidos, da Inglaterra e África do Sul usa a soja geneticamente modificada para produzir uma proteína que dificulta o desenvolvimento do vírus da AIDS. A pesquisa desenvolvida com a ajuda deste laboratório da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia em Brasília mostrou que sementes de soja geneticamente modificadas podem produzir uma proteína. Essa proteína, chamada cianovirina, impede que o vírus da AIDS se multiplique. O projeto de engenharia genética foi iniciado há mais de uma década pelo Brasil e os Estados Unidos. O especialista explica que a meta é chegar a um medicamento em forma de gel produzido a partir da soja transgênica. O foco desse projeto é a África, onde uma grande quantidade de mulheres são contaminadas com o vírus do HIV. E uma formulação como o gel poderá contribuir como um produto para a mulher se precaver da contaminação com o HIV. A soja foi escolhida por acumular 40% de proteína, o que facilita a produção da cianovirina, além do Brasil dominar a genética da soja, o que ajuda no custo de produção e no valor final do produto. Como a finalidade dessa soja é medicamentosa, a ideia é que ela não seja cultivada no campo, mas em estufas sob condições controladas. Os próximos passos agora são produzir as sementes e gerar proteína em larga escala e então realizar os estudos pré-clínicos e clínicos. Além dos testes, a entrada do futuro medicamento no mercado depende ainda da parceria com o laboratório. Essas sementes ou plantas que produzem fármacos, elas vão ter uma regulamentação específica e vão ser produzidas sob condições de contenção. Isso é uma informação muito importante para o público para ter a segurança de que todo produto dessa tecnologia é avaliado de uma forma muito intensa antes de chegar ao mercado. Foi divulgado hoje o resultado do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para os alunos do Ensino Médio. Segundo o INEP, órgão do Ministério da Educação responsável pelo Enseja, mais de 1 milhão e 200 mil candidatos fizeram a prova para essa certificação. Os participantes que tiveram a nota mínima exigida em todas as áreas e na redação devem providenciar o certificado com as secretarias estaduais de educação. A divulgação dos resultados do Enseja para os estudantes do ensino fundamental, para pessoas privadas de liberdade e provas realizadas no exterior permanecem na data prevista, a partir de março. Para conferir as notas é preciso acessar a página do participante na internet. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho